Fala, 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 dá uma engasgada, né? Fala, galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Silvio Segredos da Oficina. Hoje aqui, pessoal, é um golzinho G6, tá? Tava falhando, e um barulho de ar aqui na... Mais fraquinho, mais na admissão, aqui um barulho de ar aqui no motor. E eu passei o scanner e acusou como tava com entrada de ar no... No coletor de admissão, ou alguma coisa assim, né? Era a mangueira, pessoal, de servo. Olha só a mangueira aqui, ó. Isso aqui é o original do carro, tá? Tirei a válvula de retenção, porque caiu tudo fora aqui, ó. Ela rachou ali, galera, ó. E ficava com mal funcionamento o motor, né? Porque não... Ficou entrando ar por ali. Sendo que não pode aqui também, ó. Daí eu coloquei essa aqui adaptada aqui, ó. Que não pode ser assim, tá, galera? Tem que ir a válvula aqui ainda. E eu vou ver se eu busco uma mangueira original pra colocar aqui, que é a de plástico, igual aquela ali. Mas eu coloquei essa aqui, ó, só pra poder manobrar o carro, tá, galera? Antes que venha nos comentários, ah, mas essa mangueira tá errada, falta a válvula, falta isso, falta aquilo outro. Já tô explicando já. Coloquei só pra me poder manobrar o carro aqui. Porque eu fui mexer ali e desmontou tudo. Então, eu pude manobrar colocando essa mangueira e aquela válvula que vai aqui já tem posição, viu? Se tu for tu colocar a mangueira assim de borracha, que nessa aqui, ó, que é pra servo, aquela válvula tem posição pra montar. O lado que tu sugar e vim o ar é pro motor. E na própria válvula eu vou ter escrito esse motor e uma setinha. Como trabalha puxando, então o ar tem que vir pra cá, pra dentro, tá? Se tu sugar ela e não vir ar trancar, ela tá ao contrário. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer essa manutenção aqui nesse golzinho, limpeza de corpo de borboleta, ainda que tá... Tá sujo lá, ó. Correio dentado, tensor, vai ser feito uma geralzinha aqui nele, tá? Alguma coisa eu vou mostrar pra vocês. Outros não vai ter como, porque eu tô com... Quando a gente tá com pressa do carro, tá? Se tu já gostou desse videozinho, já deixa o teu comentário, deixa o teu curtir, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, ajuda o nosso canal a crescer. Um forte abraço pra vocês e valeu!